Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre tipos de rocha, mais especificamente das rochas metamórficas. Mas antes de começar, vamos para os nossos recadinhos? É, chega aqui mais pertinho. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muitas coisas nós vamos anotar. Isso que é legal. Você vai registrar no seu caderno palavras, conceitos, desenhos, exemplos, atividades. E depois você conta para mãe, para pai, para irmãozão, para irmãzinha, tudo que você está aprendendo na aula de ciências com o professor Fabiano. Além disso, você também vai falar para o seu professor e para a sua professora de ciências quanta coisa você aprendeu. Mostra o seu caderno. Olha professora, olha professora, quanta coisa legal que eu estou aprendendo. E vocês vão poder conversar, discutir mais sobre esses assuntos. Não é legal? Então vamos começar com o objetivo dessa aula, que é identificar os três tipos de rocha. A ígnea, a metamórfica e a sedimentar. A rocha ígnea ou magmática nós já conhecemos, que é aquela que está relacionada com o magma. A rocha sedimentar também já conhecemos, aquela que é formada a partir dos sedimentos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as metamórficas. Reparem bem nessa imagem. Que paisagem bonita, não é verdade? Olhe bem as características. Do que? Da rocha. Nós estamos falando das rochas. Então, esquece um pouquinho da água, esquece um pouquinho da vegetação. Olha lá no fundo. Enquanto isso, eu leio o texto para você. Você conhece a Serra do Mar? Se você mora na região próxima, né, as praias aqui do Paraná, próxima a capital, Curitiba, você tem contato com a Serra do Mar. Se você mora mais para o interior, bem distante da região do litoral, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, não é do seu cotidiano observar e ter esse contato com a Serra do Mar. Qual é a origem das rochas dessa região? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Uau! Então, quando eu pergunto para vocês qual é a origem dessas rochas que formam a Serra do Mar, são rochas o quê? Metamórficas. Nós vamos conhecer as características ao longo dessa aula. Então, as rochas metamórficas resultam de um processo de transformação das propriedades originais dos outros tipos de rocha que nós temos. As magmáticas ou sedimentares, as magmáticas ou sedimentares. É isso mesmo. Você sabia que para ter uma rocha metamórfica, eu tenho que ter tido ou uma magmática ou uma sedimentária? E elas são modificadas, elas são transformadas e viram esse terceiro tipo? Olha que interessante. Então, eu trago aqui para vocês um recorte, uma imagem mostrando rochas desse tipo. O quê? E nós vamos para a nossa primeira atividade. Mas já, Fabiano, com certeza, vocês vão acertar. Ela é muito fácil e vocês são muito inteligentes. Número 1, a palavra metamórfica. Hum, é muito parecida com a palavra metamorfose. Será que elas têm uma relação? Não sei. Que tal a gente pesquisar? Procure no dicionário o significado desta palavra, metamorfose. Ah, Fabiano, eu não tenho dicionário aquele de páginas de folhinha. Ficou lá na escola. Mas, você pode ter acesso a dicionários online. Então, caso você tenha o dicionário físico, aquele que a gente pode manipular, folhear as páginas, utilize aquele. Caso você não tenha, você não vai deixar de fazer essa atividade. Você pode consultar com o seu celular, com o seu computador, dicionários online. Independente de qual você vai utilizar, você vai pesquisar essa palavra metamorfose e colocar o que significa como resposta à atividade. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Música 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 Retornamos. E aí, conseguiu no seu dicionário procurar a palavra metamorfose? É, eu trouxe o meu dicionário e vou junto com vocês pesquisar. Então, o dicionário é um instrumento, é um objeto super legal, porque nós vamos conhecer o significado das palavras. Então, por ordem alfabética, nós vamos localizar, opa, metamorfose. M, M e E e assim por diante. Você achou com facilidade? Eu acredito que sim. Então, qual é o significado dessa palavra? Metamorfose é um substantivo feminino e no meu dicionário ele diz que é transformação, ou seja, mudança. E tem tudo a ver com esse tipo de rocha. Essa rocha, ela sofreu uma transformação. Eu tinha uma rocha magmática e se transformou numa metamórfica. Eu tinha uma rocha sedimentar e se transformou numa metamórfica. Mas como que acontece essa transformação, Fabiano? E é aí que a gente vai começar a ver a partir de agora. Olha que legal essa imagem. Você já foi ao Rio de Janeiro? Você nasceu no Rio de Janeiro e veio morar aqui no Paraná? Que legal! Então, essa imagem mostra uma região, um cartão postal lá da cidade do Rio de Janeiro. É o famoso pão de açúcar. Hum, o que será que esse pão de açúcar tem a ver com essa aula de rochas o quê? Metamórficas. Vocês sabiam que o pão de açúcar é um exemplo de rocha metamórfica. Então, os minerais desses tipos de rocha apresentam propriedades diferentes daquelas que nós observamos na rocha de origem. Ou seja, sofreu transformações. Mas quais são essas transformações? Essas modificações. Então, a modificação na estrutura das rochas originais ocorre pela ação de alguns fatores. Dois, pressão e temperatura, que são muito intensas no interior da Terra. Então, se nós observarmos nessa imagem à direita, nós percebemos esses fatores. Nós temos um gráfico, onde nós estamos percebendo aqui no eixo vertical a temperatura e no horizontal a profundidade. Ou seja, onde eu vou encontrar essa rocha no nosso planeta. Então, nós percebemos a crosta, que é a mais superficial, e daí nós temos o manto, superior e inferior, e o núcleo externo e o núcleo interno. Conforme essa temperatura aumenta, quanto mais adentramos indo para o centro da Terra, essa temperatura aumenta. A pressão também aumenta. Fazendo com que a rocha de origem, que pode ser sedimentar ou magmática, se transforme em metamórfica. Os tipos mais comuns de rochas metamórficas são Ardósea, essa é a primeira que eu apresento para vocês. Olhem a coloração dela. Agnase, repare na sua coloração. O mármore, olha que diferentes colorações. E também o quartizito. Então, são exemplos de rochas metamórficas que nós utilizamos no nosso cotidiano. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas? Então, vamos falar sobre a Ardósea. Repare bem no seu aspecto, na sua coloração, enquanto eu faço a leitura do texto para você. A Ardósea é resultado da transformação. Opa, lembra da palavra? Metamorfose, transformação. Então, a argila foi transformada, que é uma rocha o quê? Sedimentar. A gente reparou, uma rocha sedimentar se transformando em outra. É utilizada com frequência para revestimentos de pisos. E o guinás? O guinás é formado a partir do granito, que é uma rocha magmática. Reparem bem, uma transformação de uma magmática para uma metamórfica. Essa rocha é bastante utilizada como pavimento. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Tanto o granito quanto o guinás são constituídos pelos mesmos minerais. Quartzo, feudo espato e mica. No entanto, elas não são classificadas da mesma forma. Escreva que grupo de rochas cada uma delas pertence. Então, eu quero saber, tanto do granito quanto do guinás, que tipo de rochas elas são. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Música 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 Retornamos. Você sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Talvez um pouquinho, mas nós vamos compreender e entender juntos. Então, na atividade diz que tanto o granito quanto o guinás tem na sua constituição os mesmos minerais, que são três. Quartzo, feudo espato e mica. Mas são rochas diferentes. Alguma coisa aconteceu. Então, essa atividade pergunta, que tipo de rocha o granito e que tipo de rocha o guinás? Então, o granito é uma rocha ígnea ou magmática, ou seja, que é originada do resfriamento do magma. Ok? O guinás é uma rocha metamórfica, sofreu uma transformação. Então, a partir do granito, altas temperaturas, uma grande pressão, ele foi transformado em outro tipo. Rocha metamórfica. E aqui nós vamos conhecer mais exemplos de rochas metamórficas. Olha lá o mármore. Ah, Fabiano, eu já ouvi falar. Tem estátuas de mármore. Isso mesmo. Você prestou atenção na aula de história. Tem uma pia de mármore na sua casa? Que legal! Então, vamos conhecer um pouquinho mais? O mármore é resultado, né, da transformação do calcário, que é uma outra rocha, do tipo sedimentar. Agora, novamente, olha lá a transformação. É muito utilizado em peças de revestimento e de decoração. E, por último, nós temos o quartizito. Tem origem da transformação do arenito, uma rocha sedimentar. Como é um material muito resistente, muito puro, é empregado, por exemplo, na produção do quê? De concreto, na produção, na utilização do concreto. E nós vamos para a nossa terceira atividade. Quais são os três tipos de rochas existentes na Terra? Hum, monte uma tabela com informações sobre a origem de cada uma delas. Depois, socialize com a sua turma. Olha que legal! Nós já conhecemos as rochas ígneas ou magmáticas. Primeiro tipo. Segundo tipo, as rochas o quê? Sedimentares. E nessa aula, sobre as rochas o quê? Metamórficas. Então, ele falou que é para você escrever os três tipos. E eu te ajudei. Agora, você vai montar uma tabelinha. Colocando esses três tipos de rochas e me dizendo sobre a sua origem. E depois, mostre o seu caderno para a sua família, para a sua professora, para os seus colegas. Tira uma foto, manda pelo WhatsApp, manda para a sua professora, mostra o caderno no Meet. Olha que legal! A tabela que eu fiz, professora, professora. E eu entendi tudo sobre rochas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. E eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Retornamos! Retornamos! Deixa eu ver seu caderno. Ah, vou olhar mais de pertinho. Que tabela legal! Mostra para mim! Olha que bonita a sua tabela! É isso mesmo! Super caprichado! Vamos ver se a sua tabela está parecida com a minha. Vamos ver se a sua tabela está parecida com a minha? Eu também fiz essa atividade. Vamos corrigir? Então, olha lá! A nossa tabela tem duas colunas. A primeira coluna é a rocha. A segunda coluna é a segunda coluna é a origem. Lembra que ele perguntou? Além de mencionar, de citar os três tipos, nós queremos saber sobre a origem de cada uma delas. E depois nós temos as linhas que vai dizer sobre cada uma. Então, a rocha ígnea, e você também pode ter escrito magmática, é a mesma coisa, são sinônimos, tem só a origem do quê? Do resfriamento do magma. Isso mesmo! Que pode ser intrusiva ou extrusiva, dependendo se é no interior ou no exterior da crosta terrestre. Sedimentar é o acúmulo do quê? Dos sedimentos, naqueles fragmentos. Isso mesmo! E a metamórfica, como é a sua origem? Da transformação de qualquer outro tipo de rocha, graças a altas temperaturas e grandes pressões. Ou seja, para eu ter a origem da metamórfica, é a transformação da sedimentar ou da ígnea. Isso mesmo! Você acertou a atividade. Gostei de ver! E o que nós vimos na aula? O conceito de rocha metamórfica. Por isso, nós consultamos lá no dicionário o que significa a palavra metamorfose. Rocha metamórfica é aquela rocha que foi transformada de outras rochas. Ou seja, para eu ter uma metamórfica, a ígnea ou magmática ou sedimentar sofreu transformações, graças a temperaturas elevadas e grande pressão. E aqui nós percebemos também o quê? Exemplos de rochas metamórficas no nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida. Nessa aula, nós falamos sobre tipos de rochas, mais especificamente das rochas metamórficas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!